Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje eu vou comentar um pouquinho aqui do Rect11, que é gerido pelo Moise Polit, esse senhor aqui, que é da REC, da gestora REC, e o Rect11, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, de escritórios, basicamente, de escritórios. E ele está passando por uma situação que, assim, é um grande teste para o verdadeiro investidor, né? Porque é um chamado à racionalidade completamente. É um total chamado à racionalidade. Então, a gente vai chegar nisso aí. Quem já tem o Rect11 sabe do que eu estou falando. Rect11, ele começou, eu acho que em 2000 e, não sei se foi em 2019, por aí, com a proposta de investir em ativos de lajes corporativas, fora daqueles, daquelas, do centro ali, das melhores localidades, localidades mais centrais de São Paulo, em localidades alternativas, em que o metro quadrado fosse mais barato. Ativos de categoria A, duplo A ou triplo A, né? Como se diz, em triple A, ou seja, ativos muito bons, ativos de excelente padrão construtivo, né? Que, pela qualidade, né? Seriam demandados, mas com custo mais baixo. Por quê? Porque o fundo conseguiria comprar um custo mais baixo, né? E alugar com um cap rate, né? Um retorno mais elevado, né? Conseguiria cobrar um preço muito bom, né? Relativamente ao custo de aquisição, mas aí, comparados aos ativos, os ativos triple A, localizados ali, nas áreas nobres de São Paulo, muito mais baratos, né? Então, eles decidiram investir nesse segmento, né? Então, localidades como, acho que Barueri, é, ficam ali ao redor, né? Barueri e outras localidades, tem, inclusive, e tem prédio também, tem um prédio no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, em São Paulo, em São Paulo, é ali a região de Barueri, e a gente vai ver outros endereços, ou seja, né? Fora ali de Faria Lima e tal, né? Então, essa era a proposta. Só que, e o fundo fez isso se alavancando, ou seja, tomando dívida para comprar os ativos, né? O problema é que logo em seguida ao início da atividade do fundo, aos investimentos, anos, veio a pandemia, né? E com a pandemia vieram, o quê? As, as devoluções de, de escritórios, né? E o aumento da vacância. Então, o pessoal começou a devolver os escritórios. E aí, a, a vacância do fundo foi, foi, é, para trinta e tantos por cento, né? Então, a receita do fundo caiu, né? O fundo tinha uma dívida muito elevada, né? Já. Então, já ficou com dificuldade, porque a receita caiu e depois os juros começaram a subir, né? Então, isso impactou a dívida do fundo, né? Começou a subir vertiginosamente, né? Então, foi uma tempestade perfeita ali para o fundo, tá? Com isso, o que é que o fundo fez? O fundo tem que começar a cortar os dividendos. Só não vamos ter condições de pagar esses dividendos aí, né? Porque a gente tem dívida para pagar. E aí, o pessoal que tinha entrado, começou a vender, tá? E aí, as cotas começaram a despencar. E, de lá para cá, quer dizer, a administração ficou lá, né? Se virando para poder resolver essa questão. fizeram uma emissão na época, né? Que não deu para cobrir toda a dívida, cobriu parte da dívida e tal. E foi uma emissão abaixo do valor patrimonial, que é o que é ruim para os cotistas, né? Aqueles que já estão com o fundo. Porque força o cotista a subscrever, senão ele é diluído. Aí, puxa o valor patrimonial para baixo, né? Desvaloriza aquilo que você tem, né? Então, fizeram isso. E aí, agora, o Moise Politi veio nesse vídeo aqui com o Tiago Reis, da Suno. Ele veio falar sobre os diversos fundos da REC, inclusive também sobre o REC-11, dizer como é que está. E, assim, me chamou a atenção agora o REC-11. Eu tenho o REC-11, não vim olhando para ele há muito tempo. Mas está me chamando a atenção por quê? Porque o que é que aconteceu? Depois passou a pandemia, né? As locações voltaram a acontecer, né? O fundo conseguiu reduzir a vacância de trinta e tantos por cento para menos de 10%, que é já considerado normal, né? Ou seja, então, recompôs a receita, né? A dívida, agora, está mais controlada, porque os juros estão começando a cair, né? Então, já subiu o que tinha que subir, agora está caindo e eles têm colocado nos relatórios gerenciais, né? A cada mês, a gente vê nos últimos meses que a dívida vem caindo, né? Então, a dívida está, assim, já tem um planejamento aí de pagamento de longo prazo, né? O Moise fala em 10 anos, mas eles estão tentando vender algum imóvel lá e, se vender, eles quitam isso. Mas, assim, a dívida está, digamos, controlada, a receita recomposta. Os dividendos caíram para 0,40 por cota, mas se você pegar 0,40 pelo preço de hoje da cota, dá quase 12% ao ano, né? Está dando, está dando hoje, você pega 0,40 dividido por 45, 0,40 dividido, hoje estava, chegou a 44,90, então vamos botar aqui. Isso dá 0,89% ao mês, vezes 12, dá 10,69% ao ano de dividend yield, ou seja, um dividend yield muito bom, né? E, com a cota, negociando a 44,90, com desconto aí de 50%, porque o valor patrimonial da cota é o dobro disso, é 90 reais. Então, você tem, a gente vai ver que o patrimônio do fundo, patrimônio líquido, está na casa ali dos 700 e tantos milhões de reais, e ele está negociado, no mercado hoje, todo esse patrimônio líquido está negociado a 300 e poucos milhões de reais, ou seja, pela metade, né? Então, você tem imóveis de alto padrão construtivo, sendo vendidos com desconto de 50%, na verdade é essa, 50%, um dividend yield aí de 10,69%, né? Então, assim, você, quando olha para isso, você tem que... Aí o pessoal está, claro, quem é cotista e que não tem uma visão assim, né, de investimento permanente, aquele cara meio curto prazista, ele fica chateado, porque, pô, comprou lá 100 reais, hoje está valendo 50, 45 reais. Realmente, se ele for vender a cota, ele está perdendo muito, né? Mas se ele for investidor, assim, sem prazo, né, que não fica, que está pensando em formar renda, na verdade ele olha isso e de repente ele pode enxergar uma oportunidade aí, né? Porque o mercado está batendo e será que não está exagerando na dose, né? Então, essa é a proposta aqui do vídeo, é fazer essa provocação em torno aí do RECT11. Primeiro, vamos ouvir o que é que o Moís Politi aqui fala sobre o RECT11, né? Vamos ver. Beleza. Politi, conta aí a história do Helg e do RECT. Tá. O RECT é um fundo de lajes corporativas, renda imobiliária, é um fundo cuja estratégia inicial, em 2019, quando ele foi lançado, era ativos em regiões não óbvias, então fora dos centros. Por que isso? Porque o preço por metro quadrado era muito mais atrativo, o cap rate muito mais atrativo e existia um cap rate de 10, 11% ao ano e você tinha 100% de ocupação nesse portfólio. Então, quando chegou em dezembro de 2019, nós tínhamos nesse fundo vacância zero, cap rate de 11% ao ano, preços médios de R$ 9 mil no metro quadrado, bons inquilinos. E tinha uma alavancagem de algo da ordem de 20% do fundo, que foi compra de imóveis a prazo. Estava redondinho, tinha um carrego positivo e tudo mais, chegou a distribuir 1,5, R$ 1,50 por cota por mês. Aí veio pandemia, em março de 2020, aí foi um desastre, dois anos muito difíceis. A vacância foi para 33%, quando você tem vacância de 33%, você tem não só a ausência dos aluguéis, mas o custo de IPTU em condomínio sobre as áreas várias. Então, o fundo teve uma receita de R$ 8,5 milhões por mês, caiu para R$ 5, 4,5 na realidade, milhões. Então, foi muito difícil. E tinha a dívida correndo no IPCA. Os contratos, eles eram a maior parte em GPM, então a gente ficou feliz que o GPM correu, mas ninguém quis pagar a GPM, os inquilinos, a correção. Então, ficou aluguel flat, vacância alta, dívida solta, dividendos baixos. Então, o fundo sofreu muito. Depois de dois anos de muito trabalho, a vacância caiu para 10%, 9 e poucos por cento. A dívida está toda estruturada, quer dizer, a gente tem como fazer frente à dívida pelos próximos 10 anos, super tranquilo. Os dividendos tiveram que ser reduzidos para 0,40, mas o investidor, nessa retenção de dividendo, ele está ganhando valor patrimonial, porque o dinheiro não some. Ou está na mão dele, ou está no fundo para reduzir a dívida. Então, estamos tranquilos. Mas foi muito sofrido o trabalho do RECT, e hoje, aqueles que quiserem, não é recomendação de compra, nada, mas aqueles que quiserem estudar o fundo e verificar que o valor patrimonial, valor justo, R$ 92, R$ 93, a cota está R$ 51. Então, existe potencialmente um benefício econômico no médio e longo prazo. Estamos tentando reduzir a vacância de 10 para baixo, e estamos tentando vender imóveis. Se vender imóvel, obviamente, você captura do R$ 51 para o R$ 90 sobre aquele imóvel que foi vendido. E esse fundo não está pagando dividendos, é isso? Esse está, R$ 0,40. Ah, tá. R$ 0,40. Não, sobre R$ 50 está interessante. Não é tão grave. Você tem um carrego de 10% ao ano, vai que seja, 10% ao ano, e um potencial de dobrar seu dinheiro em três anos. Não é recomendação de compra. Tá bom. E o Helg? Mas eu estou comprando. É? Lógico. Não, está certo. E o Helg? O Helg. Pronto. Então, a gestão... Aí, a palavra do Polite. Aí, tem gente que fica criticando e tal. O cara, pô, mas... Vai analisar. Faz análise objetiva do... do negócio aí. Não adianta ficar... criticando ninguém. Vai lá olhar, ver o que é... qual foi a proposta, né? E o que aconteceu, o histórico foi esse. Está tudo aí às claras, transparente. E o que que... Qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é essa. Está aqui, né? O... Negociando aqui é 45,10. Tá? É... Um yield aqui, histórico, aqui, dos últimos 12 meses, de 12,82%. Né? Mas, como ele está distribuindo 0,40... É aquela conta, né? Vai dar 10,6% aí ao ano. Né? Aí, você tem aqui, ó... Uma cota no valor patrimonial de 92,53. E ela negociando a 45. Ou seja, um desconto de 51%. Metade do preço está sendo vendido aqui. Né? Aí, você... Pô, deve ter alguma coisa muito ruim. Porque... Como é que vai... Se um imóvel vai ser vendido a metade do preço? Vamos ver os imóveis. Né? O problema não é imóvel. O problema... É que o fundo tem uma dívida. Né? E teve que cortar... É... Os dividendos e o pessoal ficou com medo. A verdade é essa. O mercado ficou com medo. Porque, objetivamente, hoje... Né? Tá lá, os imóveis todos alugados. Tá... Tá alugado. Vacância baixa, 9%. Né? Tem a dívida. Tá pagando a dívida. Mais líquido ainda tá pagando aí 0,40... Que dá 10,6%. Né? Então... O que é que tá mantendo esse preço aqui? É a história. É isso. É isso. Só que... Não sei. Aqui não tem nenhuma recomendação de nada. Como disse o Polite. Não tem recomendação de compra de nada. Absolutamente. Mas... Na minha visão. O pior... Se tinha alguma coisa de pior, já passou. O pior era... Você comprar 100 e tá hoje 45. Isso era o pior. Hoje, você comprar com desconto de 50% não é o pior. Não pode ser o pior. Né? Então... É aquela coisa, né? Por isso que eu iniciei o vídeo dizendo que isso é uma chamada, assim... Uma provocação à racionalidade, né? Porque o que tá fazendo esse preço ficar aqui é o mercado, é a irracionalidade do mercado. É o medo do mercado. Né? Ficou com medo, assim. Não confia. Né? Aquela coisa, ou na vida é assim, ou você... Você adota uma estratégia, se a estratégia é campeã, todo mundo vai falar de você. Você adota uma estratégia, vem uma pandemia no meio, atrapalhou os teus resultados, você teve que cortar dividendos, diminuir dividendos. Com isso, o mercado o que é que faz? Vende. Fica com medo. Aí é aquela coisa, né? Todo mundo sai falando por aí. Ah, o Rect, pô, gestor é ruim e tal. A cota tava cem, foi pra cinquenta. Aí o cara, pô, eu vou comprar lá cinquenta, quarenta e cinco, vai que cai mais. Né? Então é isso. É o mercado. O Rect 11, né? E o Moísio Político que ficou à frente disso, foram contaminados, né? Pelo preconceito do mercado. Foi contaminado. Infelizmente, os prédios não são ruins, tá? Os prédios não são ruins. A gente vai ver os prédios não são ruins. Mas teve esse caso fortuito aí da pandemia no meio do caminho, que realmente impactou concretamente os resultados e os investidores. Aí aquele cara que tá ali aventurando, viu sua cota sair de cem para quarenta e cinco, esse já se desesperou, já vendeu, já perdeu dinheiro. Ele não tá raciocinando, ele não tá parando pra ver assim, ó. Poxa, pô, comprei a cem, agora tá quarenta e cinco. Dividendo tá, né? Dividendo de yield tá assim. Tantos por cento. O fundo tá pagando a dívida, tá não sei o que e tal. Os prédios são bons, parará. Quer dizer, ele não tá raciocinando, né? E aí ele vai dizer pros outros, ó, isso não presta, esse fundo é ruim, parará, parará, entendeu? Como tem os comentários lá no YouTube, nesse vídeo do Polite ali, o pessoal criticando ele, né? Então, era uma estratégia arriscada? Era. Por quê? Porque em fundo imobiliário, como diz o professor Baroni, né? Você tem que ver o quê? Primeiro lugar, localização. Segundo lugar, localização. Terceiro lugar, localização. Então, quando a localização é premium, né? Aquela localização indiscutível, é claro que a retomada das locações é mais rápida e tudo, né? Você tem vantagem. No caso, como ele falou, a estratégia é diferente, é ficar fora das localizações óbvias, né? Mas já foram relocadas. O problema é que o mercado está com preconceito. Está dizendo assim, opa, peraí, já aconteceu lá há três anos, pode acontecer de novo. Então, não vou comprar, não me interessa comprar. Mas é o que o Polite disse, quer dizer, estão vendendo imóvel. Se conseguir vender algum, vão vender pelo preço de mercado. E tem um gap aqui entre o valor de mercado, o valor da cota, a mercado hoje e o patrimonial. Eles vão vender no valor patrimonial. O que o imóvel vale. Se não for isso, eles não vendem. Então, tem um gap aqui e vai ter um ganho. Efetivamente, a pessoa vai ganhar. Vai ter esse ganho aí. Vamos ver aqui. Então, aqui você vê o rendimento está em 0,40. Que dá 0,81% ao mês. Está certo? 0,81% ao mês. Muito bem. Vamos ver os imóveis aqui. Vamos ver os imóveis. Eu vou mostrar. A partir de julho, que eles estão colocando o histórico da dívida. Mostrando que ela está diminuindo. Então, vamos ver em julho aqui. Relatório gerencial. Abre aqui. Olha lá a dívida. Não, vou mostrar antes aqui. Vou mostrar de... Julho não. Vou mostrar de junho. Junho. Está aqui. Olha lá. Estava R$ 196 milhões a dívida total. Passivo do fundo. Total R$ 196 milhões. Tá? Aí vem aqui. Isso em junho. Aí julho. Relatório gerencial. Foi para R$ 186 milhões. R$ 10 milhões a mês. Está caindo. Tá? Julho. Aí... Agora agosto. Agosto. R$ 185 milhões. R$ 185 milhões a dívida. Caindo. Tá? E agora? Setembro. 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 R$ 184,7 milhões. Quer dizer, está R$ 196,00, R$ 186,00, R$ 185,00, R$ 184,00. E aí vamos aguardar daqui a alguns dias o relatório de outubro. Então a dívida está diminuindo. Dividendo em 0,40. No preço atual dá 10,6% ao ano. Desconto de 51%. Ou seja, perspectiva aí de um ganho de capital relevantíssimo. Muito bom. E aí vamos ver aqui os ativos. Certo? Vamos ver os ativos. Eles têm ativos em Barueri, em São Paulo, capital, em Brasília. A gente vai ver. Rio, Curitiba e Santos. Muito bem. Tem esse aqui, que fica na Avenida Europa, em São Paulo mesmo. Se a gente olhar aqui... A localização dele... Ele vai dizer aqui, ó. É esse imóvel aqui. Pronto, ó. Ele fica perto da Faria Lima. Perto do Iguatemi. Perto da Avenida Cidade Jardim. Esse imóvel aqui. Tá? Ok? Então tem esse. Fica em São Paulo mesmo. Vamos ver o outro. Esse aqui fica em Curitiba. 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 Também um... Um... Um empresarial, né? Eles têm alguns pavimentos nesse prédio. Não é o prédio todo, eu acho. Pra quem conhece Curitiba, não conheço assim, bem, pra dizer se tá bem localizado ou não. Mas assim, você vê que é um prédio bem... Com alto padrão construtivo também. Vamos ver aqui. Um andar aí. Certo? Muito bem. Aí você vê aqui Alphaville, Barueri, né? Esse complexo é bem... É muito bonito aqui, ó. Muito bom esse complexo. É o Canopus. Certo? Vamos ver o... O saguão lá, ó. Olha o saguão. Você vê. E realmente é um... É um prédio... Padrão... Ele é classificado como duplo A, né? Acho que o duplo A é por conta da localização que não é mais... Então, central. Mas assim... Seria um triple A se fosse um... Numa região central de São Paulo, por exemplo. Então, muito bom. Olha aí. Um andar aí, ó. Sensacional. Aí vamos ver o outro aqui. Esse é a Torre Rio Claro... É em São Paulo mesmo. É em São Paulo mesmo. Alameda Rio Claro, Bela Vista, São Paulo. Prédio muito interessante esse aqui também, ó. Bonito, tá? Com essas estruturas aqui na fachada. Bonito esse prédio também. Diferente, né? Aí vamos ver aqui, ó. Localização, ó. Perto da Avenida Paulista. Né? É uma localização... Né? Central em São Paulo, assim, né? Perto de... Avenidas importantes ali. Vamos ver aqui. Vamos ver mais no prédio em si. Aqui o saguão, um andar. Também um prédio muito interessante esse. Aí, esse. Um andar aí, ó. Bacana esse prédio. E tem também mais outro em Alphavilha, ó. Em Barueri, né? Barueri, é isso? A gente vai... É, Barueri. Também, ó. Esse aqui. Bem, muito bom, né? Vamos direto aqui pro prédio. Complexo Madeira. Quer dizer, são todos prédios, né? Excelentes. Um padrão de construção também é excelente, né? Aí. Ok. E também, aí tem aqui em Santos, Parque Anacosta, Santos. Vamos ver lá, vamos ver um andar lá. L ponto. Olha o saguão. Aí, ó. Olha aí, sensacional. Esse andar aí, ó. Sensacional. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bom. E... Acho que ele vai mostrar. Aí tem o de Brasília, que é o Parque Cidade, a Torre B. Essa do meio aqui. Também dispensa comentários. Quem conhece, sabe a qualidade do empreendimento. E a localização central, né? Assim, o Politi falou, né? Localizações não óbvias. Não óbvias pra... Outros lugares. São Paulo. Porque aqui, pra Brasília, é uma localização... Excepcional. Óbvia, até. Pra esse tipo de empreendimento, é... Não existe lugar melhor, né? Então, dispensa comentários. Excelente esse prédio. E outro aqui em Alphaville, é o Evolution. Olha aí. Tá bem sensacional o empreendimento. Olha só. Então, cara, é... Assim, na verdade, isso tudo tá à venda hoje aí, pela metade do preço. A verdade é essa. Todos esses prédios, todas essas... Essas unidades estão à venda pela metade do preço. Tudo. Tudo pela metade do preço. É como se tivesse uma placa, assim, dizendo, ó... Desconto 50%. Essa é a verdade. Porque... Né? Eles informam. Tá lá o valor patrimonial. É tanto. Nós vamos ver daqui a pouco o valor total, né? Patrimonial. E o que tá sendo negociado é metade do preço no mercado. Isso aqui é no Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna. Também é um excelente prédio. Fica mais... Pra quem conhece ali, fica mais afastado mesmo, porque a Ayrton Senna é depois lá da... do Barra Shopping, né? Tá aqui a Ayrton Senna e a Avenida das Américas. Barra Shopping é por aqui. Barra Shopping tá aqui. Nessa região aqui. Mas é um excelente prédio também, ó. Prédio mais horizontal. Mas é também excelente. Né? Muito bom esse prédio também. Né? Então vamos ver agora. Muito bem. Então são esses os ativos, né? E olha o valor da cota, ó. Olha o valor da cota. 2019. Essa cota, ela chegou, rapaz. Ó. 2019, ela tava ali na casa dos 100 reais, né? 100 reais. Aí depois caiu. com o início da pandemia. Depois foi lá pra cento e pouco, ó. Aí depois só caiu, ó. Só queda. Só queda. Né? E agora negociando aí nos 45. Muito bem. Né? O valor da cota. E acompanhou um pouco o histórico de distribuição, acho, né? Acho não, com certeza, né? Foi caindo o valor de distribuição. A distribuição por cota. E isso impactou. Mas vamos ver aqui, ó. Patrimônio líquido do fundo. Tá aqui. 790 milhões. Patrimônio líquido, né? Ou seja, já tirando a dívida. 790 milhões. Por cota, isso dá 92 reais e 53 centavos. Agora pega aqui. Vamos lá. Então, 790 milhões, 524 mil. Certo? É o patrimônio líquido do fundo. Pega agora. Vamos pegar aqui. 45 e 10. Que é o valor que está sendo negociado. Vezes. Quantas cotas? Vamos ver aqui. Quantas cotas? Aqui. Vezes. Isso aqui vezes 8 milhões de cotas, né? 8 milhões, 543 mil, 493. Certo? Ele está sendo negociado no mercado. Esse patrimônio todo aí que vale, né? 790 milhões está sendo negociado a 385 milhões. É isso. Desconto 50%. Vamos multiplicar por 2 aí. Está abaixo dos... Mais de 50% de desconto. Entendeu? É isso. Então, enfim. Isso aqui é para realmente lançar essa provocação. Não tem recomendação aqui de nada. Claro. mas a gente lança a provocação, né? A propósito dessa fala do Moise, Politi e tal. E aí a gente vai olhar. Vai olhar a realidade do fundo. O que está acontecendo? E é isso. É simples. Não tem mistério. Né? É isso. de repente a dívida o fundo a gente viu a cota negociou olha só você bota 5 anos aqui a cota chegou meu amigo a 121 reais. Aí ela cai para 45. Aí caiu por quê? Caiu porque o fundo teve que cortar os dividendos para para arcar com a dívida porque tem dívida. e a dívida aumentou por conta do aumento dos juros. Aí todo mundo correu e isso fez com que a cota caísse para cá. Essa é a verdade. E aí o pessoal agora está com medo de voltar. Entendeu? Está com medo de voltar. Por isso. Só que aquela coisa o medo fazia sentido aqui. o cara comprar nesse preço medo de cair. Aqui você já está no chão você está com medo de quê? Vai cair para onde? Ah, pode claro que pode cair mas existe um patrimônio por trás. É isso que a pessoa o investidor não pode ignorar. Existe um patrimônio. Existem os edifícios. Existem os empreendimentos. Existe. Está aqui. Então ó aí é aquela coisa é o senhor mercado de Benjamin Graham nervoso com medo traumatizado porque comprou aqui a cem reais a cento e pouco e viu o patrimônio em cota ali minguar 50% ou mais aí o senhor mercado não quer irracional quer nem saber se tem um patrimônio por trás se esse patrimônio está descontado tal o yield não quer saber só fica é movido pelo medo pela irracionalidade né então é isso aí cabe a cada investidor fazer seu estudo sua análise de acordo com seu perfil tomar as suas decisões reforçando mais uma vez que aqui ninguém recomenda nada isso aqui são provocações de alguém que gosta de investimentos que é curioso estudioso que gosta de de estudar essas coisas e que compartilha isso com os amigos aí dos investimentos para que né todos que que comungam esse esse né esse prazer de investir para que todos possam também estudar e né e fazer suas próprias análises um abraço aí a todos